o pessoal tudo bem com vocês espero muitíssimo que sim certo então hoje vamos seguir com passo a passo muito bom que de para você decorar o jardim hoje eu tô aparecendo porque foi que me pediram muito nos últimos vídeos que eu fiz agora e para você tá chegando agora no nosso canal aproveita se escreve deixa o joinha compartilhe também na rede social de vocês convido os amigos para conhecer o nosso trabalho aqui do canal do ar com amor certo então vamos seguir com o nosso passo a passo então vamos precisar aqui pessoal de isopor reciclar né isopor arame é pedaço de cano é esse pedaço aqui ó de ferro certo então vamos começar o corpo da nossa girafa ok então eu peguei esse pedaço aqui de isopor ó medindo trinta e dois centímetros ok aí vamos preencher esse espaço vago aqui com pedaço de isopor e com pedaço de tecido assim ó de tiras vamos começar a começar aqui ó a unir tudo isso aqui ó então aqui ó tá pronto aqui a nossa base que é o corpo da girafa certo e agora vamos as pernas dianteira bom então aqui para as pernas dianteira nós vamos precisar ó e um pedaço desse de ferro mas você pode estar usando cano alguma coisa em casa mede 53 centímetros seja é 53 centímetros lado para o outro também certo agora vamos ok colocar assim ó eu vou cortar aqui o arame certo a gente começar a prender as pernas e ó pessoal apenas trazer aqui ó que é o ferro certo ficou com um 49 49 49 do lado 49 do outro certo aí vamos também prender aqui atrás ó 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 Olha pessoal como é que fica depois de colocar todas as tiras, essa aqui é a malha que eu usei, certo? Agora vamos ver aqui o tamanho do cano, a medida, 70 centímetros, certo? Que vai ser pescoço e cabeça, aí eu vou levar essa parte aqui no fogo só para dobrar, ok? Olha pessoal, ficou assim, certo? Aí aqui eu fiz um buraquinho, aí eu vou colocar aqui. Vou deixar ela assim de lado. Agora vamos passar o arame, certo? Bom pessoal, fica assim ó, certo? Agora eu vou preparar aqui uma nata de cimento e tecido para a gente envolver toda a nossa peça. Olha pessoal, peguei duas pedacinhos de isopor, aí para fazer a orelha, dobrei assim ó, em formato de folha. Aqui ó, fica mais ou menos igual das duas, certo? Agora vamos colocar aqui ó, uma do lado ou do outro. E prender com o arame. E prender com o arame. Fica assim ó, certo? Olha pessoal, aqui já coloquei ó, certo? Os dois pedaços de isopor envolvi com arame. Para depois colocar a orelha. Aqui já tá a nata de cimento, eu coloquei aqui. Tecido, certo? E agora vamos começar a trabalhar aqui. Coloca assim. Pronto pessoal, agora eu vou esperar secar, certo? A gente começar a modelar. Até amanhã. Pessoal, deu uma secadinha aqui nas peças ó. Aí eu fiz essa menorzinha aqui, ok? Aí já preparei a massa de uma de cimento ó, para uma de areia. E agora eu vou virar ela, umedecer para a gente começar a modelar, certo? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Já botei massa na parte de baixo até o pescoço ó, cabeça e a orelha, certo? Eu quero explicar a vocês que aqui ó, aqui na parte traseira da perna, eu dei essa curvatura aqui, certo? Mas vocês podem fazer reto se quiser. Agora eu vou esperar essa peça aqui secar, para a gente dar continuidade, certo? Ó pessoal, eu fiz esse, juntei aqui dois pedacinhos de isopor, para a gente fazer aqui a corpunda, certo? Da girafa. Agora vamos começar a emassar novamente. Tchau, tchau. 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 Olha pessoal, peguei aqui um pedaço de tira de tecido aí encharquei na natinha de cimento para a gente fazer aqui um rabo, certo? Pronto pessoal, vamos agora guardar secar certo? A gente vai pegar aqui por 24 horas na sombra para a gente lixar ela e pintar, ok? Olha pessoal, aqui eu já dei uma de mão de tinta branca, certo? Pode ser para piso ou para parede e vamos usar aqui esses pigmentos aqui, ó pigmentos xadrez, pode aplicar direto ou misturar com a mesma tinta branca, certo? e com o lápis a gente vai fazer as pintinhas, certo? Vou fazer as marcaçãozinhas aqui assim, ó começa aqui a essas manchinhas aqui é aleatório aí eu vou fazer em toda ela e volto só para pintar com vocês ó, eu já fiz todas as manchinhas dela aí agora com o pincel com cuidado para não escorrer e o pincel com o pincel com a gente vai passar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto